O que é a chuva? O que é a chuva? Avançámonos numa aventura Para nunca esquecer Acampar é um jogo Que nos faz crescer Avançámonos numa aventura Para nunca esquecer Carabelo ao mar Para nunca esquecer Confiante a navegar Ou se a nós conhecer Sempre a todos a enfrentar E nos quiser surpreender Seremos como um mar Destemidas a valer É a mudança do fogo Quem quer se ninguém foi a questão Assim a chefe Não esquece a sua progressão Há um lema que nos onde E nos faz persistir Muitos anos passaram E nunca irei esquecer O acumular de histórias Que o guidismo Me fez viver As bandeiras, as criadas Os inúzios e as canções Atividades inundadas Por chuviscos e trovões Outrora um sonho De jovens Que acompanha e adiu nascer Esta certeza Que o guidismo Nunca parará De crescer Contámos 25 presentes Triunfos E grandes conquistas São exemplos de lembranças Foram Marcos guidistas 25 presentes Triunfos E grandes conquistas São exemplos de lembranças Foram Marcos guidistas Atenta, olha a mochila Álbuns e recordações E o meu caderno E o meu caderno Triunfos Triunfos E grandes conquistas São exemplos de lembranças Foram Marcos guidistas 25 presentes Triunfos E grandes conquistas São exemplos de lembranças Foram Marcos guidistas Uma guia das mãos em aventura Domina feras, lutas, desenganos Faz-se um gigante Sonhos de bravura E temem dominar os oceanos Que lhe importam os medos da distância E a saudade que leva ao partir É preciso vencer aquela anciã Dar asas ao sonho descobrir E o vento pergunta então à bruma Que gente toda é esta sem igual E a onda responde feita espuma Quem esta festa faz É guia em Portugal Uma guia das mãos em aventura Chora e ria e entrega um sonho louco Que força é esta Quem a luz te perdura Pois dar a própria vida acha-se pouco Ao longe e ao largo É o azul do mar E portam medos Frente aos desenganos Há novos mundos Para desventar E são caminho aberto E o vento pergunta então à bruma Que gente toda é esta sem igual E a onda responde feita espuma Quem esta festa faz É guia em Portugal E o vento pergunta então à bruma Que gente toda é esta sem igual E a onda responde feita espuma Quem esta festa faz É guia em Portugal Quem esta festa faz É guia em Portugal Tem-se um verde cor que dá vida aos montes Trevo dourado cor de conquista e bravura Farda azul O orgulho de ser guia Tudo isto faz de mim Uma guia-aventura Fiz o grande voo Uma patrulha me acolheu Realizei cinco viagens O meu mundo cresceu O meu mundo cresceu No dia da promessa Também me guia a valer E aprendi que no guia-dismo progredir É um dever Queremos ver Queremos ver o mundo mais verde E o trilho descobrir Ser guia-aventura É o sol a seguir Vamos escalar montanhas E o horizonte alcançar Numa odisseia verde E valente É o nosso lugar Queremos ver o mundo mais verde E o trilho descobrir Ser guia-aventura É progredir É para mim É progredir Veo cá É pra eles É progredir É para a OK É progredir É pra elas É pra nós É progredir Então não